Mais uma vez, moradores da Rua Júpiter, no bairro da Fonte Santa, entraram em contato com a redação do Diário para reclamar da irregularidade na coleta de lixo. Serviço que é prestado de maneira ineficiente em vários bairros do município, segundo reclamações que recebemos na nossa redação. Nesse caso específico aqui, além de não atender a demanda dessa grande comunidade, que é o bairro da Fonte Santa, falta um local adequado para o depósito dos resíduos domésticos. Segundo o último pedido feito à nossa redação, havia uma espécie de casinha para depósito do lixo, mas um morador que teria ficado insatisfeito com o volume gerado justamente porque o caminhão não passa o número de dias suficiente, teria demolido esse espaço. E hoje, essa cola de lixo para todo lado, cachorro espalhando os resíduos em busca de comida e o aumento na proliferação de vetores de doenças como ratos e mosquitos. Entramos em contato com a Prefeitura e em nota encaminhada à nossa redação através da assessoria de comunicação, foi informado que uma equipe vai vir aqui atrás, na Rua Júpiter, para verificar a situação e tomar as devidas providências. O contato do quadro Diário Comunidade é o WhatsApp 2742 9977.